Olá meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui, acabei de fazer o almoço aqui né, mostrar pra vocês aqui um peixinho cozido Acabei de fazer esse peixinho aqui cozido Isso aqui é um arroz Um arrozinho aqui ó Um branco da hora Isso aqui é um feijãozinho que esquentei né Você tá na geladeira, pra ele empurrar, a gente vai e esquenta né E aqui é um coconarese frito ó Tô vendo aí? Coconarese frito Aí tem um peixinho, pra quem gosta, peixinho de molho né Aí vai comer com arroz e farinha de pulpa e feijão Aí pra quem não gosta do peixe de molho aí Tem um peixinho frito né, um coconarese frito Pensa no peixe bom frito viu E quero dizer pra vocês que o coconare, ele não tem espinha muito não viu O coconare é um peixe muito carnudo Um peixe que você pode comprar, se preocupar que não tem muita espinha na carne dele não Só tem aquela serrinha nas costas e as espinhas da barriga muito grandona viu Acho que tudo é carne Beleza? Então tá aí meus amigos Isso é o peixe O coconarese frito Então aqui é o almoço que eu preparei, acabei de preparar né Nesse momento agora aqui Aí ó Botei pouco pedaço porque já tem o peixe frito né E aqui é só três pessoas Então tá aí meus amigos Se vocês gostou desse pequeno humilde vídeo Se inscreva no canal, deixa teu like Deixa teu comentário Aperta o sininho viu Toca o dedo aí no sininho aí meus amigos Toca o dedo no sininho aí Compartilha os vídeos Se você tá gostando dos vídeos, gostando do canal Beleza? Então Deus abençoe a vida de cada um Que me segue aí no meu canal Valdeci Vlogs Vocês aqui do Brasil, fora do Brasil Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos Dos meus amigos Todos escritos